Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sim Somente poderia a musa traduzir O nome que é poesia, não sim É a mais linda história de amor que conheci Quando o teu nome assim eu repeti Não sim, não sim, não sim Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sim Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sim Somente poderia a musa traduzir O nome que é poesia, não sim É a mais linda história de amor que conheci Quando o teu nome assim eu repeti Não sim, não sim, não sim Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti É uma veneração, não sim É uma veneração, não sim É uma veneração, não sim É uma veneração, não sim